Existem basicamente quatro tipos de ração com diversos níveis de nutrientes para as fases de crescimento do animal e de quatro para a reprodução. Crescimento Pré-inicial Inicial Crescimento E terminação Reprodução Marrans Cachaços Gestação E lactação Um leitão recém-desmamado deve receber a ração pré-inicial, que é uma ração de fácil digestão. Normalmente, o desmame se dá por volta dos 21 dias de vida. A partir dos 7 dias de idade, deve ser fornecida a ração pré-inicial 1. Após 7 a 10 dias do desmame, fornecer a ração pré-inicial 2. Quando o leitão atingir a idade em torno de 40 a 45 dias, a ração pré-inicial 2 deve ser substituída pela ração inicial. A ração inicial será fornecida até 63 a 70 dias de idade. Nesta idade, começa a fase de crescimento, que vai até a 16ª semana de vida, quando os animais atingem em torno de 60 a 65 quilos de peso vivo. A partir daí, começa a fase de terminação. Logo, a ração deve ser substituída pela de terminação até a data do abate.